Fala ai seus doidos, é eu de novo aqui ó, no canal, tio John finalmente deixou eu jogar um jogo aqui ó, de prestaixo ai, de prestaixo 2, pô não pode dar errado né, o joguinho já começa com abertura ai, é baseado naquele desenhozinho chato chamado duelo xaolin né, duelo xaolin é esse nome legal, tem nota, um joguinho bobo ai de beat em up ai ó, falaram que é bom, vamo ver se essa porcaria é boa mesmo né, vamo ver se não me enganaram, vamo lá, vou escolher esse aqui ó, Raimundo, Raimundo é gente fina, vou escolher a fase, escolhe os hits, e vamo pra dentro, vamo cair pro braço irmão ok, vamo lá, ai começa o jogo, você fica meio perdido, aparece esse dragão muito doido ali, xanglong doido ali, ai, ai, descobri que uma das coisas mais divertidas desse jogo, é atacar as coisas na cabeça dos amigos é um jogo de beat em up, mas pô cara, é uma confusão danada, os bonecos da pra bater um no outro, tipo assim, tu ta batendo nos inimigos, mas acaba acertando os próprios amigos e os amigos te acertam também, ai, você vai jogar magia, pra pegar os inimigos, pega os amigos também, e os amigos a mesma coisa, joga magia, pega na gente também uma confusão danada cara, ai, ai, ai outra coisa, ai tu pega, vem esses itens ali, mas tem que correr pra pegar, e aqui a gente chega a primeira que ganha E aí depois aparece esse maluco ai, o Jack Spice, ai depois vem mais robô, e a gente sai metendo a pancada de todo mundo, e ninguém se entende, aquele samba do crioulo doido Olha que loucura cara, é muito doido esse jogo cara Ai fica todo mundo se batendo, ninguém se entende, ali, usa magia em mim, sai estregando o bumbum no chão igual um cachorro velho, é muito doido cara Ali, o cara usou magia, pra acertar a máquina, me acertou também, congelou geral, o que eu faço agora? Eu vou atacar esses vasos na cabeça de todo mundo, quer saber? Eu vou começar a zoar essa porcaria cara, ai, vamos mandar furacão em todo mundo então Vai todo mundo dançar no furacão Aí, aí depois vem mais robô, e mais robô, e mais robô, e é só o robô que vem cara, isso não acaba, tem mais fogo em mim Aí depois vem de novo esse doidão aí pra falar mais besteira, e mais robô, e mais robô, e aí eu vou dançar até uma capoeira, irmão Eu vou mandar a capoeira É só isso aí, aí depois de muito sacrifício, aí vem o chefe O que vocês acham que ele poderia ser? Outro robô Brincadeira A criatividade dos caras que fizeram esse jogo, meu irmão É brilhante Os caras só souberam fazer um tipo de boneco Aí manda o furacão em todo mundo Aí explode, aí finalmente passamos de fase Pelo menos eu acho, né? Aí aparece um item, aí tem que correr pra pegar ele Mas só que a máquina já pega É uma roubalheira, cara, ali Aí começa essa fase do bônus Essa é a fase do bônus mais doida que eu já vi na minha vida Parece um baile funk, irmão Tem que subir todo mundo em cima do morrão ali E ficar todo mundo caindo numa pancada Igualzinho baile funk, irmão Aí mó confusão, cara, ninguém se entende Aí um pancador rolando E o lado A e o lado B se comendo ali Aí Não dá pra entender nada, cara Um jogo muito doido, cara Eu vou até acelerar, cara, que não dá não, cara Não dá pra esperar isso aí não Demora um milhão de anos pra acabar essa fase E o pau vai cantando E o desliga vai... vai rolando Tem que ficar lá em cima Tem que ficar lá em cima no topo do morro mais tempo E bater no geral É, por acaso eu consegui ganhar Não sei nem como Aí começa a outra fase Aí você pensa, pô, vai ser tudo diferente, né? Vai mudar os inimigos, vai mudar tudo Só que aí vem surpresa É a mesma coisa da outra fase Só mudou os cenários E os mesmos problemas Seus amigos mandando especial na máquina Pegando em você Mais robô Aí tem esse item que tu pega Vai pra esse planeta das nuvens ali, ó Aí tem que ficar pegando as moedas Mas é totalmente sem graça, cara Aí tu volta pro jogo E vem de novo o robô E é mais robô E é mais fogo E é mais magia E ninguém se entende E você batendo nos amigos E os amigos te batendo Um samba do treino doido esse jogo, cara É muito doido Muito ruim, cara Meu Deus do céu, cara Como é que nego faz um jogo desse Uma porcaria dessa, cara? E é pro Playstation 2 Como é que pode um negócio desse, cara? Os cara são louco, cara Ai, eu não quero mais saber de nada Eu vou meter o pé, cara Jogo muito ruim Ai, deixa o seu deslike aí Que eu tô metendo o pé Tchau pra vocês Vou terminar o jogo congelado ainda por cima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau